A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá o dobro do depósito até R$ 200,00 e te dá aposta grátis todo final de semana, fora as ofertas excepcionais como a Super Odds. Clique agora no link do comentário fixado e aposte com muita, mas muita responsabilidade. Michael, hein? Michael, será que vem lá no Rio? Tem influenciador lá do Rio dizendo em vídeo que o Cruzeiro está muito forte na parada. Daqui a pouco vamos falar mais ainda sobre a questão aí do Pedro Lourenço. Eu vou deixar ali, vocês briguem, desgraçado. Então, não, não, não. A única preocupação é quanto à questão do que pode inflacionar. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente, mas essa é a única preocupação. Que são detalhes, eu acho que são detalhes importantes. É sempre bom saber o que está sendo gasto, o que vai ser gasto, qual é o limite que o Cruzeiro pode chegar. E na entrevista do Pedro Lourenço, ele é muito claro quanto a isso. Ele pega e coloca. Hoje a folha é de 12, ela pode chegar a 17 até o final da temporada com a abertura dessa janela. Legal a gente saber disso, saber qual vai ser o aporte, que é de aproximadamente 100 milhões que vai ser feito um investimento. Então, ou seja, jogadores grandes realmente estão no rumo do Cruzeiro, na rota do Cruzeiro. Isso é tudo valioso. Eu acho que o Pedro Lourenço, ele pode ter um cuidado a mais na hora de colocar detalhes. Esses detalhes é o que, às vezes, para uma negociação, pode inflacionar lá na frente. Um jogador que normalmente viria para o Cruzeiro a pôr por 10, vai querer 20. Então, essa questão de inflacionar muito uma folha ou as pedidas, que é a preocupação. Mas eu entendo esse momento inicial do Pedro, de atender as emissoras, de falar um pouco mais, já para mostrar quem ele é, mostrar como vai ser esse trabalho dele. Eu acredito que depois ele vai deixar isso no cargo de diretor de futebol, de gerente de futebol, para deixar as coisas fluírem de uma forma melhor e a ação dele ser mais direcionada às questões de negociação e de bater martelo e de colocar o dinheiro. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva, para não perder vídeos assim como esse. Eu acho só, Everton, eu defendo transparência, para deixar bem claro para quem está nos assistindo, mas eu acho que transparência é diferente de você revelar estruturas de mercado que acontecem dentro de todos os clubes. A gente não vê costumeiramente os clubes abrindo toda a caixa preta de finanças, de planejamento estratégico. Eu acho que tem uma parte importante da operação futebol que ela não deve ser revelada não por questões de transparência, mas por questões mercadológicas da questão do mercado. É a mesma coisa, eu não chego aqui e revelo, por exemplo, todos os meus gastos, quanto eu recebo por mês e etc. Mas a minha vida, ela é transparente. Todo mundo sabe onde eu trabalho, a maioria sabe onde eu moro. Então, só para deixar claro, eu sou a favor da transparência, mas eu não acho que você deve revelar todos os planos em termos de futebol. Mas é diferente. Porque, não, para mim, é a forma que eu enxergo, Tiago, e respeito a forma que você vê. Porque quanto mais falar, melhor. Eu entendo que quanto mais falar, você corre o risco de passar da transparência. Tem coisas no futebol que eu acho que tem que ser mantidas em sigilo. Nas empresas são assim. Eu não sei tudo o que acontece dentro da Bande Minas, porque eu não tenho o que saber. Eu estou inserido em uma parte da operação. Então, isso é um pensamento meu, mas transparência, é claro. E sempre, e eu acho assim, para fazer justiça, acho que a gestão anterior jamais faltou com transparência com relação ao torcedor. Transparência. Antes da gente passar para o Galudo, para a gente falar do Arana, eu preciso ouvi-lo, porque eu te interrompi, você estava com um grito preso na garganta, e agora você vai falar. Você vai pipocar, irmão? Não. Você vai pipocar? Eu não estou sonhando pipocar. Quem faria? Os dois fizeram a contratação. O Bernard já está lá no galo, o Mike, desculpa, o Mike está aqui. O Michael já está no Cruzeiro. Quem teria feito, na sua opinião, a melhor contratação? Então, HG, eu não vou pipocar. Eu, hoje, no dia 10 de junho de 2024, aliás, três anos de relacionamento com a minha esposa, Ana Maria, um beijo, meu amor. Olha a linha, beijo. Hoje, eu contrataria o Michael, entre os dois. Se eu tivesse a opção, escolher um dos dois, eu iria de Michael. Por quê? Porque o Michael é mais novo, o Michael tem um cenário recente de bom futebol, uma liga que, hoje, eu considero mais difícil do que a liga grega. Eu acho a Arábia Saudita, hoje, com mais jogadores renomados. Por exemplo, eu estava vendo, hoje, mais cedo, uma foto do Michael sendo marcada pelo Laporte, que, até 2023, final da temporada 22-23, era jogador do Manchester City, zagueiro do Manchester City, do Guardiola. Então, hoje, se fosse hoje, eu preferiria o Michael. Mas isso não tira a qualidade do Bernard. Estamos falando de dois grandes jogadores. É só porque, na nossa brincadeira aqui, eu teria que escolher um nome. Então, o nome que eu escolheria seria o do Michael. Mike. Sem me pocar. Ah, eu achei que você ia falar. Eu vou ficar em cima do muro. Não, sem me pocar, estou com o Tiagão. Então, como sempre, Michael. Só que aí tem aquilo, né? O Atlético já contratou, né? Agora, inclusive, tem que... É verdade. Tem isso também. É que esse movimento aqui é um movimento até para forçar a barra, sabe por? Sim. Você força a barra para a torcida fazer pressão. Brincadeira, não tem nada a ver com isso, não. É, eu lamento muito que o destemido Elton Novaes tenha sido... Ô, Elton, você que está prestes... Dom, Elton. A você que está prestes a casar-se... Sim. Beijo para a Claudinha maravilhosa. A Claudinha, eu já gosto dela de graça, irmão. Porque ela tem um comportamento muito parecido com o meu, um monte de coisas. Muito. Inclusive, um amor por você. Isso. Mas você pipocou, Harry Potter! É. Não, eu prefiro ficar nessa. Eu penso que era nesse sentido aí. Eu queria dar as explicações. Eu acabei dando... E entendo cada uma das posições de vocês. Fico muito com a do Valu ali. Não, você não ficou com o Elton. É assim que a gente está trazendo o lado oculto da opinião. É simples, né? Esse tipo de caso. Porque o significado de cada jogador, o impacto é muito de acordo com o que tem o elenco. Sim. O que vai significar ter... Eu acho que cada um foi completando um ou outro aqui na nossa resenha. Eu falei, fiquei em cima do muro, aí dei coragem para os meninos. Não, você não ficou em cima do muro. Não aceite esse rótulo. Dá rótulo somente da Ecobee. Esse de em cima do muro, não. Ficou em cima do muro, sim. Não, mas deixa eu só completar. Não tem problema para isso, gente. Não tem problema. Pode rotular da maneira que vocês quiserem. Mas cada um foi colocando, acrescentando na discussão. Eu acho que a discussão ficou saudável. E aí chegou o Mike que deu a última lenhada. O Atlético já contratou. O Cruzeiro ainda não. Então pronto. Ai, ai, ai. É um time bom aqui. É um time bom aqui. Muraldinos vasilínicos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário? Trabalhar de onde você quiser? E principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto